Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla do blog Brisando na Cozinha e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo um pouquinho diferente Quem me segue lá no Instagram provavelmente já viu a hashtag a série que eu faço lá de almoço barato em Rio Preto e nessa hashtag que a gente faz lá no Instagram a gente traz almoço gostoso aqui da cidade de Rio Preto com preço de até 15 reais e aí decidi trazer também aqui para o YouTube aliás a gente já tem um vídeo aqui no canal inaugurando essa série se você quiser dar uma olhadinha é só clicar no card aí que você vai para esse vídeo que é super legal porém infelizmente com a chegada da pandemia e do isolamento social a gente não pode ir aos restaurantes para continuar produzindo esse conteúdo para vocês por isso hoje eu decidi pedir um almoço baratinho pelo delivery e contar para vocês se vale ou não então esse vídeo de hoje vai ser uma mescla do almoço barato em Rio Preto e do Brisando Experimenta vamos conferir? Bom gente, abri aqui meu aplicativo de delivery e já dei de cara aqui com essa promoção almoço a partir de 10 com entrega grátis então eu acho que eu vou vir aqui mesmo hein vamos dar uma olhadinha então nas opções que tem aqui para pedir a nossa né lembrando que ela tem que ser menos de 15 reais vamos ver o que me chama atenção aqui bom, depois de rodar bastante aqui eu acho que eu decidi o que eu vou querer hein vamos ver se eu acho aqui rapidinho esse aqui gente ó 14,99 pene aos molhos calabresa e branco vamos ver aqui macarrão pene, calabresa, molho rosé molho bechamel, mussarela e especiarias 14,99 não preciso de talher pois estamos em casa diz que o frete é grátis vamos ver se ele vai ter uma cobrança aqui né vamos lá 14,99 frete grátis é isso aí mesmo prontinho previsão de entrega entre 15 para uma e 5 para uma então vamos esperar demoradinha hein ó mais de uma hora mas tá aí né não tô com pressa então vamos lá meio dia e 15 nosso pedido chegou bastante tempo antes do esperado né do que dizia lá no aplicativo ponto aí então para o restaurante que eu vou deixar o nome aí que eu não lembro agora pessoal chegou então o nosso delivery desculpa aí o barulheiro porque a gente tá bem aqui virado pra avenida mas ó é uma caixinha estilo essas de shiny box veio bem quentinha pesadinha deve ter coisa de meio quilo de comida aqui e bonitinha hein passei álcool em tudo aqui mesmo assim não saiu a tinta do da caixinha porque acontece com algumas embalagens agora vamos colocar aqui no prato pra conferir então se a quantidade é boa né lembrando que o meu pedido foi um macarrão com molho de calabresa molho branco que também tem mussarela tá eu vou colocar todinho aqui no prato pra gente ver se a quantidade é boa hein rapaz é é macarrão hein só faltou mandarem um queijinho ralado junto né mas a gente vai comer assim mesmo dando uma arrumadinha aqui pra ficar bonito pra foto nós vamos provar é assim mesmo né porque é o jeito que eles mandam se eu não tivesse em casa eu não ia ter que agarrar pra colocar então tá aqui nosso prato gente e mais uma vez eu já peço desculpas pelo som porque eu tô virada aqui bem pra avenida e meu microfone que eu pedi ainda não chegou ó sem contar que tá ventando mas vamos tentar assim mesmo né se não se tiver muito ruim eu tento melhorar nos próximos ou fazer o vídeo lá dentro mas o que importa é agora experimentar o prato né vamos lá então vamos lá gente é uma massa com molho de calabresa molho vermelho e também molho branco vem uns pedacinhos de calabresa aqui não são muitos mas eu consigo caçar um ou outro sim sabe não é calabresa ralada e nem fatiada ela tá picada meio irregularmente deixa eu ver se eu acho aqui um pra mostrar pra vocês é tá tão fácil assim de achar não mas na minha primeira mordida eu tinha achado aqui ó ela é fatiadinha bem fininha e não tem muita não viu mas dá o sabor pro molho a massa eu achei que passou um pouco do ponto ela tá meio molinha eu gosto de massa molinha pra falar a verdade quem não sabe eu fiz cirurgia bariátrica então eu tenho um pouco de dificuldade com comida mais durinha mais seca então uma massa assim pra mim até é bom me ajuda a comer melhor mas não é o ponto certo né poderia tá um pontinho menos pra tá mais apresentável porque você percebe que alguns pênis até estão achatados mas faz parte mas a massa em si tá bem temperadinha eu achei uma quantidade caprichada ó o queijinho o molho obviamente não é um molho caseiro é um molho comprado pronto mas como é o requisito gente almoço barato bastante quantidade temperadinho frete grátis enfim veio quentinho gostoso isso aqui pra mim na verdade vai pra almoço e janta mas aí você deve perguntar Carla mas 15 reais com 15 reais eu faço claro gente que faz com 15 reais você faz um pacote inteiro de uma calabresa molho enfim eu poderia até tentar fazer depois né uma versão dentro desse valor pra ver o quanto que rende né fica a dica aí Carla é mas gente eu tô pensando em quem não tem tempo de cozinhar quem tá aí trabalhando quem vai pedir seu delivery quem não gosta quem não sabe cozinhar também mas então pra esses casos eu acho que tá valendo sim esse restaurante tem também outras opções de massas molhos diferentes mas nesse valor foi o que mais me chamou atenção mas e aí Carla vale ou não vale vale gente vale com ressalvas né como eu disse a gente pode fazer em casa com o mesmo valor muito mais coisas fazer um molho fresco mas não é a proposta desse vídeo né então eu acho que vale sim pra você que quer uma refeição rápida chegou super rápido antes do programado gostei disso também enfim tem ocasião pra tudo né então é isso gente foi aí então mais um vídeo de almoço barato em Rio Preto na versão delivery e mesclado com o brisando experimenta e se você gostou desse vídeo deixa seu joinha aí se inscreve no canal faz toda aquela pataquela que todo mundo pede e eu também tô pedindo agora segue a gente no Instagram vai lá dar uma olhada na hashtag almoço barato em Rio Preto que é super legal tem bastante opção legal se você tiver lugar pra sugerir de almoço barato seja no delivery ou seja em loco que quando voltarmos que seja breve eu também pretendo ir em vários lugares né pra mostrar pra vocês então um abração espero que vocês tenham gostado e até a próxima a hora que eu acabo de gravar não passa mais uma bendita de uma moto valenta aqui mas a hora que eu começo a falar elas vêm incrível e aí e aí e aí